O que é o Douglas? O que é o Douglas? O que é o Douglas? Não faz eu rir, porra Não faz isso nem por dentro, velho Eu tenho favor aí, porra A coisa que eu tenho favor é minha É o contrário Eu tenho favor aí A gente quer tequila Deixa lá, vai, você tem um viadinho, né? E aí? Eu tô viado Rodrigo, volta ali a rua Você vai ter que ficar pelado sentando foda Vou parar de tirar? É só um, velho Ai, droga, já caiu Tem um vinho na minha frente Tem um vinho na minha frente, caralho Eu não posso mexer Calma, eu tô bêbado Vai, Dital Calma, tem cachorro, filma outra coisa Você vai comer, Daniel? Vem vai, velho Cadê o bagulho? Vai, vai, vai Achei, achei, achei Não tem gosto Não tem gosto É, não tem gosto, vai, vai Proteína pura Tem que se mastigar, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Rodrigo, é proteína pura, velho, não tem gosto de nada Vai, 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 vai Vai aqui, ó, Rodrigo, esse daqui, ó Hã? É Tenebrio Tenebrio Tempo vira visor É, vira visor Ah, eu já comei sofrido Não põe agora, sempre tá frito Ah, velho, mano A gente tem o tenor, a gente tem que esticar, velho Vai, Rodrigo, vai, Rodrigo Peraí Peraí Pô, eu tenho vapor aí Calma Ele tá morto, eu tenho que estar vivo, velho Pra dar mais emoção Peraí Abre a boca, abre a boca Quer ver? Ah Vai, vai Vai que é o último, tem pouquinho Tem que filmar o Rodrigo, velho Deixa eu comer esse, então Vai, cara, diabo Que sacou o bocadinho? Vai, Rodrigo, vai logo, velho Acabou a terra Vai, vai Abre a boca Não, você pega um maior Vai logo, Rodrigo Aêêêêê!! Abertura